Fala, meu querido e minha querida aluna de saxofone! Tudo bem com vocês? Espero que realmente esteja tudo bem por aí. Hoje o tema da nossa aula é como tirar um grave perfeitamente, sem ter nenhum tipo de falha na emissão do grave do nosso saxofone. Maldito grave do saxofone, né? Muitas vezes deixa a gente na mão, na hora que a gente precisa articular aquela notinha grave, ele vai lá e não sai. Por que que não sai? Hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema. Uma coisa legal que eu vou falar aqui pra vocês é que esse tema tem um nome. Essa técnica, na verdade, tem um nome. Essa técnica se chama, na verdade, pose de som. Pose do som, a maneira que o seu som se comporta na hora que você vai articular no grave. E hoje a gente vai falar sobre essa técnica. Um aviso pra você que tá chegando por aqui agora e é novato. Se você ainda não é aluno desse canal e quer se tornar meu aluno, enfim, não perder nenhuma aula de saxofone, se inscreva aqui no canal pra você se tornar aluno. E vamos deixar de enrolação, vamos pra o assunto que nos interessa. Pessoal, quando a gente fala de pose do som, a pose do nosso som, a gente tem que ter ideia de três coisas pra realmente a pose do nosso som sair impecável. Ou seja, a maneira que a gente articula e inicia a nota tem que sair realmente com muita precisão. Pra você que não sabe, a partir da nota mi pra baixo já é considerado notas graves, certo? No saxofone. O limite pra tocar elas dentro de uma dinâmica é mesopiano. Pessoal, abaixo disso é praticamente impossível de você tocar ela de uma forma natural, certo? Ou seja, sem nenhuma técnica. Abaixo dessa dinâmica a gente tem que começar essas notas com a técnica subtono. E por ser um instrumento cônico, a gente acaba tendo essa relação aí de articulação com grave. Que é falhar, né? A gente sempre tá falhando essa nota. E uma pergunta que não quer calar é como tocar essas notas graves do mi pra baixo com precisão, com muita precisão, com muito controle. E é utilizando a técnica pose de som. Para pra pensar comigo. Se a gente pegar um grupo de quatro semicolcheias, tá, 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 tá. A primeira nota, a gente ainda não entendeu o sopro. A gente não entendeu ainda o tamanho da cavidade bucal. E a gente não entendeu também a dureza do golpe de língua pra poder executar aquela nota. Já nas demais notas, não. A gente já tem a coluna de ar ativa. A gente já tem o tamanho da cavidade bucal ali ajustada naturalmente. E a gente tem também uma dureza ideal do contato da nossa língua contra palheta. Por isso que essas três notas aqui, geralmente, elas saem. A primeira nota, ela não tem nenhum desses três características que eu falei pra vocês. Velocidade do ar correta. Cavidade bucal reajustada pra aquela nota. E uma terceira coisa, que é o contato ideal da nossa língua contra palheta. Então vamos lá, eu vou explicar essas três partes com o meu saxofone. Uma coisa que você tem que ter bem resolvida com você, pra você realmente tirar uma nota com precisão, é a técnica embocadura. Se você ainda não domina a sua embocadura, não domina, enfim, o passo a passo de uma boa embocadura, eu vou deixar um card aqui do lado, certo? Pra você assistir uma aula só sobre embocadura, enfim, como que você monta uma boa embocadura. Pra gente tirar uma nota com muita precisão, é preciso a gente entender a dureza do contato da nossa língua. O que a gente precisa entender, na verdade, é que diferentes regiões de saxofone necessitam de contatos diferentes da nossa língua. Por exemplo, se a gente pega uma nota aguda, um ré, por exemplo, ele vai sair sem ataque de língua. Agora, se a gente toca uma nota grave, sem articular com a língua, a gente não tem precisão. Então, a gente tira a conclusão que pro agudo do nosso instrumento, a gente precisa de uma articulação mais leve, já vai funcionar, já vai sair com muita precisão, um D, por exemplo. E dentro dessa lógica, a nota grave vai exigir um contato mais rígido da minha língua com a outra palheta. Por exemplo, uma síbula T, ela vai funcionar melhor pra região grave. Então, Mas não só isso vai adiantar pra você tirar um grave com precisão. Tem outra coisa também, que é a cavidade bucal. Quando a gente fala de cavidade bucal, é muito complexo, porque não tem como eu mostrar pra você o tamanho da minha cavidade bucal. E o que você tem que entender sobre cavidade bucal, é que o tamanho da cavidade bucal é o mesmo como se você estivesse vocalizando a nota. O que é vocalizar a nota, Pablo? Cante ela. Então, por exemplo, Você mapeia a nota ré e depois toca ela. Já entendi que a nota ré, ela tem uma cavidade bucal. Então, você precisa soprar com essa cavidade bucal. E uma terceira coisa, que é consequência da sua cavidade bucal, de você vocalizar essa nota, é a coluna de ar. Ela precisa estar ativa, certo? Seu abdômen, ele precisa realmente estar rígido pra manter uma coluna de ar constante. Então, a constância é muito importante pra você tirar uma nota com precisão. Agora, eu vou passar um passo a passo pra vocês entenderem melhor como que vocês vão estruturar tudo isso. Então, o primeiro passo é você montar a sua embocadura. Certo? Então, na nota ré a gente vai fazer isso. Então, monta a sua embocadura. Segundo passo é você colocar a sua língua contra a palheta. Então, você vai colocar a sua língua contra a palheta. Terceiro passo. Pressão de ar. Enfim, apoio abdominal. Como se estivesse vedando a passagem do ar mesmo. Certo? Aqui eu estou colocando pressão de ar, mas a minha língua não está deixando o ar passar. E a última coisa é o tamanho da cavidade bucal. Então, você vai deixar a sua língua ali pronta pra só, enfim, tirar. E você já vai ter muita precisão na sua articulação. Novamente. Olha só. Sai com muita facilidade o grave. A precisão de uma nota depende de três coisas. Coluna de ar, cavidade bucal e dureza do contato da língua contra a palheta. Tendo esses três aqui, pessoal, a gente tem muita precisão na nossa articulação. Enfim, nas notas graves, nas notas médias e na nota aguda. Enfim, entendendo essas três coisas, você precisa ser um monstro ou uma monstra do perfeccionismo quando o assunto é realmente tocar o seu saxofone com precisão. Grandes saxofonistas sofrem com o grave do saxofone. A gente sabe que é muito difícil articular no grave do saxofone. E só realmente se policiando e ficando atento a cada detalhe é que você vai conseguir ter controle dessa técnica. Se você quer dominar o saxofone, quer ter controle do seu saxofone, conheça o meu curso Controle do Saxo, onde eu abordo nove técnicas de base. Inclusive, uma delas é a pose de som, onde a gente vai trabalhar essa questão da precisão da sua articulação do grave. Só para você ter noção do que você vai encontrar lá dentro, você vai ter obras escritas para o curso, direcionadas para cada técnica. Então, por exemplo, vai ter uma obra escrita para sonoridade, outra obra escrita para respiração, outra obra escrita só para a pose do seu som, outra obra escrita só para você trabalhar o seu vibrato. Enfim, as principais técnicas de base para você realmente tocar o seu saxofone com muito controle. Temos também questões para você fixar o seu conhecimento, afinal, de cada módulo do curso. Também PDFs resumindo cada exercício com muito detalhe para você realmente aplicar e ter um estudo mais objetivo. e sem falar no material que são as aulas gravadas em Full HD. Pessoal, esse material é realmente um material inédito aqui a nível de Brasil, falando. E se você realmente deseja dominar esse instrumento e tocar ele com muito controle, eu aconselharia você a entrar no meu curso Controle do Sax. Até mais!